A cidade que vamos conhecer hoje é uma verdadeira joia encrustada em pleno Vale do Café, localizado no Vale do Paraíba, Sul Fluminense. Uma linda cidade que recebeu o título de Cidade Imperial, conferido por Dom Pedro II, a encantadora Vassouras. Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Curiosas Cidades. Meu nome é Aline Franco e eu te recebo por aqui com muito carinho. Já no início do vídeo, gostaria de pedir o seu apoio através do seu like. Se não for inscrito no canal, que se inscreva e ative as notificações dos próximos vídeos clicando no sininho. Se gostar do que vir por aqui, compartilhe em suas redes sociais. Esse é o estímulo e a ajuda que eu preciso para continuar criando e postando mais e mais vídeos para vocês por aqui. Eu fico muito agradecida. Deus te abençoe. Os primeiros colonizadores que chegaram ao território do atual município de Vassouras, na região dos rios Paraibuna e Paraíba, integravam a expedição de Garcia Rodrigues Pais Leme, que abriu o Caminho Novo das Minas e fixou residência na margem esquerda do rio Paraíba. Daí em diante, ele e seus sucessores prosseguiram na construção do caminho que ligaria Minas à cidade do Rio de Janeiro, entre 1700 e 1725. O povoado foi fundado em 1782, quando o assoriano Francisco Rodrigues Alves e seu sócio receberam uma sesmaria repleta de arbustos, que seriam empregados na confecção de vassouras. Daí a origem do nome do município. Uma região privilegiada, cortada pelos caminhos de ligação entre Minas Gerais e o porto do Rio de Janeiro, que no período econômico do ouro serviam ao escoamento do produto para o Império Português. O povoamento se intensificou em 1812, quando, para impedir a invasão de contrabandistas, Dom João VI ordenou a construção da estrada do comércio que levava Minas e Goiás. No início do século XIX, a região progrediu ainda mais, com o cultivo de cana-de-açúcar e, posteriormente, de café, levando a província do Rio de Janeiro a ser o primeiro grande exportador do produto no Brasil. O povoado foi elevado à categoria de vila em 1833 e à cidade em 1857. Nesta época, possuía aproximadamente 3.500 moradores em sua área urbana. Na década de 1850, Vassouros viveu um período de intensa vida social, quando surgiram casarios, palacetes, hotéis e colégios, que guardam a memória dessa fase próspera, quando passou a ser chamada Cidade dos Barões. Ali viviam 25 barões, 7 viscondes, uma viscondessa, uma condessa, dois marqueses, considerados titulares vassourenses, entre outros. Vassouros ostentou o título de maior produtora de café do mundo e era conhecida como a princesinha do café. Porém, ao longo dos anos, a superexploração e o mau uso do solo levaram ao seu enfraquecimento, pelo que a produção de café declinou em toda a região. Atualmente, Vassouros mantém seu charme colonial. O seu conjunto histórico urbanístico e paisagístico foi protegido, em 1958, por um processo de tombamento. E em dezembro de 1984, foi declarada, por força de lei, estância turística. Nas fachadas de seus casarios, palacetes e monumentos, a cidade guarda as lembranças desse próspero período. Segundo o censo de 2022, Vassouros conta com uma população de 33.976 habitantes. Quem nasce lá é chamado de vassourense. A distância até a capital, no Rio de Janeiro, é 117 quilômetros. Até São Paulo, 365 quilômetros. Possui quatro distritos. A Sede, Andrade Pinto, São Sebastião dos Ferreiros e Sebastião de Lacerda. São municípios limítrofes. Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Fronten, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Pati do Alferes, Rio das Flores e Valença. Se eu pudesse resumir vassouras em poucas palavras, seriam história, cultura e natureza. Essas três características são encontradas nas praças, igrejas, museus, parques e fazendas coloniais, todos com boa preservação e estrutura turística. A Praça Barão de Campo Belo é um dos pontos mais bonitos do Centro Histórico de Vassouras e, por conta disso, é um cartão postal da cidade. A praça é cercada por casarões antigos, como o passo em Concoreto, que servia como palco para apresentações musicais e eventos culturais na época de ouro da cidade. E também um chafariz lindíssimo. A praça é cercada por palmeiras imperiais centenárias. Uma árvore muito difícil de se conseguir na época. O que se conta é que se ganhava uma palmeira imperial a cada negócio, realizado com a coroa portuguesa. Se isso for verdade, dá para se ter uma ideia da influência da cidade de Vassouras na época do Brasil Império. Vassouras tinha dinheiro e queria mostrar isso para o mundo de todo jeito. E na Praça Barão de Campo Belo, você pode ver isso muito bem até os dias de hoje. É por lá que também se localiza a Igreja Matriz Nossa Senhora de Conceição, construída em 1828. É um exemplo da arquitetura neoclássica no Brasil. Além da importância histórica e preservação da estrutura, a igreja se destaca por ter sido uma das principais locações da minissérie Presença de Anitta. Atrás da igreja, uma outra praça bem mais tímida, guarda, mas algumas boas histórias. É a Praça Sebastião Lacerda. E nela pode-se ver o Casarão das 14 Janelas, outro prédio histórico de Vassouras, e a Fileira de Figueiras. São 16 figueiras, e segundo contam, existe uma figueira para cada barão do café em Vassouras. Mas alguma coisa não bate, porque Vassouras teve 25 barões. Enfim, de qualquer forma, trata-se de um cantinho encantador, muito bonitinho, com casas charmosas no entorno. Voltando à Praça Barão de Campo Belo. Ao redor da praça, além da Igreja Matriz de Vassouras, há alguns estabelecimentos comerciais, lojas, igreja evangélica, e muitos prédios com importância histórica. A antiga Casa de Câmara e Cadeia, uma das construções que mais chama a atenção na Praça Barão de Campo Belo, é um exemplo. Atualmente, ali funciona a Câmara Municipal e o Centro de Atenção ao Turista. É possível visitar o interior do casarão e ver também a exposição de quadros nas galerias de antigos barões e antigos prefeitos. Olhando de fora, chama a atenção as quatro colunas de mármore na fachada. São colunas de mármore carrara, em peça única, que vieram da Europa para Vassouras, numa época que ainda nem existia o trem ligando a cidade ao rio. Conta-se que cada coluna foi colocada em homenagem a um dos homens que apadrinhou a construção do prédio. O barão de Vassouras, o barão do Ribeirão, o barão de Maçambará e o doutor Manuel Simões de Sousa Pinto, que era médico da cidade de Vassouras. O antigo prédio onde funcionou a Santa Casa da Misericórdia, que foi construído pelo barão de Tinguá, e posteriormente se tornou o Asilo Barão do Amparo. No jardim fica o memorial judaico, projetado por Burler Marx. Atualmente, a imponente construção está sendo totalmente restaurada para se tornar o museu de Vassouras. A ideia é destacar a história regional do período entre 1830 e 1880, auge do ciclo do café, mas tendo como diferencial a visibilidade de personagens escondidos e silenciados pela história, como, por exemplo, Mariana Crioula. Também tem o Palacete Barão de Itambé, casa do avô paterno de Eufrásia Teixeira Leite, o barão de Itambé. Eu vou falar mais dessa família quando apresentar o Museu Casa da Era, daqui a pouquinho. O Palacete Barão do Ribeirão, com sua bela inscrição, passo municipal na fachada, e que tem arquitetura com características neoclássicas. O Palacete foi residência de José de Avelar, em Almeida, o barão do Ribeirão. O herdeiro, o visconde de Cananeia, chegou a receber como hóspedes a princesa Isabel e o conde de, em 1876. Por lá também encontramos o Centro Cultural Cazuza, que funciona num antigo casarão situado no entorno da praça, e foi construído no século XIX. Ele pertenceu à família de Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza. Ali, inclusive, nasceu a mãe do artista, Lucinha Araújo. Cazuza frequentou a casa quando criança, e foi a mãe dele que financiou a reforma do prédio, para que ele fosse transformado num centro cultural. Hoje, o casarão recebe visitas gratuitas e mediadas por educadores, que contam a história do prédio, com o mobiliário da época, e curiosidades de sua construção, como a parede da sala de jantar decorada com fios de ouro, para trazer mais iluminação. Hoje, todo o acervo do cantor Cazuza está guardado nesse prédio, e há muitos itens que pertenceram a ele, expostos no segundo andar, e salas totalmente dedicadas à sua vida e obra. Pode-se ver por lá várias músicas, cadernos de Cazuza, anotações, discos, a última garrafa de uísque que ele bebeu, e uma estátua, feita pela artista Cristina Mota, a mesma que fez a estátua de Brigitte Bardot, em Búzios. O ponte da cidade é o Pátio Casario, também na praça. Essa é uma espécie de galeria. Dois prédios históricos, vizinhos foram reformados, e hoje abrigam lojas, restaurantes e até uma sala de cinema. Dá para ir, fazer compras, almoçar, jantar por lá. É um lugar muito aconchegante. A antiga estação ferroviária de Vassouras é um símbolo da cidade. A gente passa por ela e não tem como não admirar. Está aberta até os dias de hoje, mas atualmente funciona como o memorial do trem. No pátio da estação está uma locomotiva rara, uma Baldwin, de 1889, sendo este o último modelo que circulou na estrada de ferro Dom Pedro II, que foi desativada em 1970. A estação foi construída em 1875, e está bem preservada. O acesso é feito pela Praça Martinho Nóbrega. Ainda na região do centro, encontra-se aquele que, na minha opinião, é o museu mais legal da cidade. Um lugar que é quase que obrigatório de se visitar em Vassouras. O Museu Casa da Era. O museu é mantido pelo governo federal. E podemos aprender sobre a história de uma das famílias mais importantes da elite vassourense do século XIX, os Teixeira Leite. Essa foi a casa do doutor Joaquim Teixeira Leite, um dos mais importantes comerciantes de café. Ele era irmão do barão de Vassouras e pai de Eufrásia Teixeira Leite, outra figura importante na história de Vassouras. Tanto o doutor Joaquim, quanto sua esposa, morreram cedo, antes de suas duas filhas se casarem. Eufrásia, a mais velha, sempre foi uma mulher à frente de seu tempo, com cabelo curto, vestidos decorados, decidiu que não queria se casar para manter o dinheiro na família, mas sim administrar toda a herança que recebeu. A Casa da Era permaneceu na família e os funcionários mantinham a propriedade. Um deles foi o responsável por plantar toda a Era nas paredes da casa e é por causa dele que a casa ficou conhecida como Casa da Era. Quando Eufrásia faleceu, ela deixou a casa para a cidade como doação, contanto que a propriedade fosse preservada e sua história fosse contada. O interior da casa é impressionante, com decoração elegante, móveis de época e pinturas. A visita é gratuita e feita em grupo. Dura 20 minutos, sendo guiada por um educador do museu. É muito interessante. E no fim, ainda se pode passear pelos jardins que são lindos. Um destaque é o túnel de bambus. Há uma lenda, inclusive, que diz que quem percorre até o final desse túnel encontra o amor eterno ou mantém o amor que já tem. Nos jardins, também há um memorial a Manuel Congo, um líder quilombola que teve papel fundamental na história da luta contra a escravidão no Brasil. Ele organizou uma fuga histórica de pessoas negras que estavam sendo escravizadas nas fazendas de café da região. E por falar nele, um pouco afastado do centro, mas ainda dentro da cidade, encontra-se outro pequeno memorial construído para homenagear Manuel Congo e tantos outros homens e mulheres negros que lutaram por sua liberdade. Posso falar também aqui do Mirante Imperial, que é um ponto turístico em Vassouras bem diferente em comparação aos outros que eu já citei até aqui, oferecendo uma visão privilegiada da cidade. O Mirante foi inaugurado em 2019 e, junto com a paisagem incrível, conta com uma estrutura de apoio bacana com banheiros, binóculos de observação e um letreiro para fotos. A vista da cidade é bem legal, dá para ver a igreja, a Praça Barão de Campo Belo e muito mais. A Ponte do Desengano é outro ponto da cidade interessante de se conhecer. O nome real da ponte é Ponte Barão de Juparanã. Foi inaugurada em 1865, com a presença da família Imperial, que na ocasião participou de uma grande celebração na Fazenda Santa Mônica, de propriedade da família Nogueira da Gama. Fica bem no limite entre Vassouras e Valença, no quilômetro 130,45, da linha do centro da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Em algum momento da sua história, a ponte foi adaptada para receber também passagem de carros, um por vez, sendo hoje uma ponte rodoferroviária. Mas o charme à parte que a cidade tem mesmo são as diversas fazendas históricas, verdadeiras testemunhas dos tempos áudios do café. Eu destaco as seguintes, a Fazenda Cachoeira do Mato Dentro, a Fazenda Cachoeira Grande, Fazenda do Secretário, a Fazenda Mulungu Vermelho, a Fazenda Santa Eufrásia, a Fazenda São Fernando e a Fazenda São Luís da Boa Sorte. Eu tenho várias informações para passar de cada uma dessas fazendas, mas decidi que farei isso num vídeo exclusivo sobre fazendas centenárias do Vale do Café. Fique ligado aqui no canal. Se já se inscreveu e clicou no sininho, vai receber o aviso assim que estiver no ar. Aguarda, vai valer a pena, tá? Devido ao campus da Universidade Severino Sombra, também conhecida como Universidade de Vassouras, está localizado no município a um grande número de jovens morando por lá. A universidade exerce grande influência no cenário da região sul-fluminense. A Rua da Broadway concentra a vida noturna de vassouras, com as melhores opções de bares e restaurantes. É possível desfrutar também de um pequeno shopping e galerias com venda de produtos como doces, artesanatos, cachaças e etc. As feirinhas da cidade, elas têm um brilho e chamam a atenção. A feira do produtor funciona aos domingos pela manhã, bem na rua ao lado da estação de trem. Há barracas de frutas, verduras, queijo, mel, doces caseiros, e o tradicional pastelzinho de feira com caldo de cana e alguns artesanatos. E também há a feira do artesão. É bem pequenininha, mas bem antiga e tradicional em vassouras. São poucas barracas, que abrem no sábado e domingo pela manhã, no antigo calçadão dos paqueras, vendendo trabalhos manuais. Uma feira muito simpática também. Em vassouras, há dois importantes hospitais. O Hospital Universitário de Vassouras e o Hospital Eufrase Teixeira Leite. Também escolas e farto comércio. Há muitos restaurantes e diversos hotéis, dos mais simples aos fantásticos resorts. O Vale do Café é lindo. E Vassouras, a cidade ideal para quem deseja ter tranquilidade para estudar, ou mesmo para quem deseja morar numa cidade histórica, bonita, com um clima muito agradável e o sossego que só as cidades do interior possuem. Se você não tem o privilégio de morar numa cidadezinha assim, pelo menos vai visitar. É um lugar verdadeiramente encantador, que eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer aqui comigo. Então, me diz o que achou do vídeo. Gostou de conhecer Vassouras? Ou você já conhecia essa linda cidade? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. Em breve, Vassouras vai aparecer por aqui de novo. A cidade merece, né? Vão ter mais vídeos sobre Vassouras. Aproveita, deixa a tua sugestão também, de cidades que você quer ver por aqui. A sua participação é muito importante. Bom, eu vou ficando por aqui. Te agradeço de coração por ter assistido o vídeo até aqui, ter ficado até o final comigo. Fico muito. Desejo que Deus te abençoe muito. A sua casa, a sua família, que tudo que você fizer seja bem sucedido. E te aguardo no próximo vídeo, viu? Conto com isso. Um abraço apertado. Fica com Deus. E tchau, tchau.